Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF, coletaram entre os dias 25 e 28 de novembro mais de duas centenas de amostras de plantas para identificação e arquivo em herbários durante trabalho científico de levantamento botânico de plantas nativas da região do Araras e Belinha, aqui na cidade de Piuí. De acordo com a informação dada pelo movimento Amigos do Araras e Belinha e veiculada pelo jornal Alto São Francisco, a missão científica liderada pelo curador do herbário da UFJF, o professor doutor Vinícius Antônio de Oliveira, faz parte do processo da criação da área de preservação ambiental à APA Serras e Águas de Piuí. Esta primeira expedição foi viabilizada com recursos arrecadados pelo movimento Amigos do Araras e Belinha e em parceria com a Vila Goga, que forneceu alimentação e hospedagem aos pesquisadores. O movimento informou que novas incursões devem ocorrer em breve a fim de concluir os estudos técnicos necessários para a criação da APA Serras e Águas. Em nota, o engenheiro ambiental Igor Messias da Silva informou que esta é a maior campanha de identificação das plantas nativas da história de Piuí, que segundo ele, sempre foi tradicional região de pesquisa para áreas ligadas à geografia e geologia, mas nunca à botânica, o que aumenta muito as chances de se encontrar espécies raras e ameaçadas de extinção ou até mesmo variedades novas de plantas. O engenheiro ambiental ainda afirmou que esta APA Serras e Águas, proposta pela vereadora Shirley Faria, ela é composta por cerca de 70% de vegetação nativa em uma área de 12 mil hectares, o que é quase três vezes maior do que a outra APA, a APA do Araras, Araras, esta que foi proposta pela Prefeitura de Piuí. Esta segunda APA, a APA do Araras, proposta pela Prefeitura, ela já está com um edital aberto para a contratação de empresa pelo município para a elaboração do diagnóstico dos aspectos naturais da Microbacia do Ribeirão Araras, além do plano de manejo e consultoria sobre a instalação da reserva ecológica. A licitação está agendada para o dia 9 de de janeiro de 2024.